Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação, eis o nosso propósito, vamos para o auge! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Papo no Auge hoje vai bater no espaço, brincadeiras à parte, o episódio 136 de nosso podcast especial, que está na Serra Gaúcha, na divisa entre as cidades de Canela e de Gramado, falamos diretamente da Space Adventure, primeira estação da NASA fora dos Estados Unidos, para detalhar a nossa visita, a visita da Universidade Federal de Santa Catarina a este espaço, ao meu lado está Rodrigo Prado, CEO da Space Adventure e também os professores Carlos e a professora Suzy Keller, que nos trouxeram, que trouxeram a Universidade Federal de Santa Catarina a este espaço, e a minha primeira pergunta vai para Rodrigo, que também nos recebeu aqui nesse belíssimo espaço, eu estava procurando um adjetivo para qualificar essa organização, mas espetacular, fica de bom tamanho, e a gente fica aquém ainda, eu acho. Então minha primeira pergunta, Rodrigo, como foi que surgiu a ideia de trazer a Space Adventure para cá, como é que surge essa motivação, qual é o objetivo desse belo espaço aqui? Seja bem-vindo. Perfeito, primeiro obrigado, prazer em receber vocês aqui, acho que o objetivo nosso aqui é não só, obviamente, o entretenimento, mas também trazer um conteúdo que é um conteúdo diferenciado e que agrega não só para o entretenimento, mas também para a cultura, para o aprendizado, é algo que mexe com o nosso, com a nossa infância, com o nosso histórico, tudo que a gente vê, todo mundo acho que sempre pensou em ser o astronauta, teve curiosidade de saber várias coisas. Como é que nasceu, na verdade, Space Adventure? Space Adventure foi feita uma exposição em São Paulo, a ideia era fazer isso em 2019, lá para comemorar os 50 anos da chegada do Homem da Lua, atrasou um pouco por causa de pandemia, mas aconteceu a exposição, foi um sucesso, foram três meses e poucos lá no Shopping Alderado, foi um sucesso, que veio a ideia do quê? Vamos transformar isso em algo maior. Fizemos a exposição e aí se pensou, vamos fazer alguma coisa, aonde você vai fazer isso? O melhor lugar hoje no Brasil para falar de turismo, vamos lá, de empreendimentos, de entretenimento, hoje é a região da Serra Gaúcha, Canela, Gramado. Por quê? Você tem o Rio de Janeiro, que é o lugar mais visitado do Brasil, mas é um turismo mais focado em praia, na beleza natural, e aqui Canela e Gramado se especializou nesse entretenimento mais Disney, mais parques, mas tem a parte natural, belíssima, cascata do caracol, etc., mas você tem já alguns parques mais voltados. Quando você vai estudar, obviamente, você pensa no negócio como entretenimento, como resultado, obviamente, financeiro, sócios, mas aqui é um lugar que você recebe mais ou menos sete milhões e meio de visitantes a ano. O local onde a gente está, todo mundo que vem a Gramado passa por aqui, todo mundo que vem a Canela passa por aqui. inevitavelmente é que nós estamos na melhor localização possível. Estratégico demais. Estratégico demais. Todo mundo vai passar aqui na frente. Então, pensando na questão comercial, estratégica, foi uma definição bem pensada de que aqui é o local certo para fazer isso. Você vai ter os visitantes ao natural que você vem aqui, que eu não vejo como concorrentes dos outros parques. Na verdade, é complementar. Ninguém vem aqui, poucas pessoas vêm aqui só para ir em um lugar. Então, a gente acaba sendo complementar. Eu mesmo já, o dia está bonito, às vezes a pessoa vem aqui cedo. O cara, se eu for no Caracol primeiro, vai no Caracol primeiro. O meu parque é fechado. Aproveita, beleza, depois você vai vir para cá e vai aproveitar igual. Então, não é uma competição. Obviamente que a gente quer ser o melhor parque, a gente quer trazer o melhor conteúdo. Estamos só no décimo dia de operação. Então, tem muita coisa ainda operacional para resolver. Detalhes, assim, que aos olhos do visitante, não ver, mas aos meus olhos que estou aqui desde a obra, ainda tem um monte de coisa que você fica vendo e você fica falando, mas aquele lá está me incomodando. Então, a gente tem bastante coisa para arrumar, mas está bem bacana. Então, a ideia foi realmente de um sucesso que aconteceu e trazer para cá. Eu vou te falar que eu estou muito feliz com a recepção inicial. Acho que a gente está conseguindo trazer uma experiência mesmo. A gente não chama aqui de parque, aqui é uma experiência. Que a gente começa, existe um circuito, existe uma lógica dentro do parque. Você chegar, está jogado aqui, faz. Você chega, você tem um início, você tem um vídeo, você tem uma introdução, você tem uma parte de exposição. Você vai para uma parte que você vai ver o que foi a sala de comando de Houston, por que ela existiu, o que eles faziam. Você tem uma experiência do elevador para você ver. Cara, imagina a ansiedade do astronauta subindo aquele elevador, subindo e pensando, agora foi. Depois você tem a rampa de decolagem para dar uma solução. Tem o Mundo da Lua ali, que para mim acho que é um dos lugares mais legais por causa do contexto. Ali fala especificamente da Apolo 11. A gente tem o conteúdo de tudo, mas o que está em exposição ali é a Apolo 11. Depois você tem ali o Futuro Espacial. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer a experiência da realidade virtual. Sim. Espetacular. Para mim é uma das... É uma experiência bacana. Então assim, a gente tem a questão do planetário, que hoje vocês já fizeram planetário? Sim, belíssima a experiência também. Hoje, vocês tiveram uma boa oportunidade, porque hoje é o primeiro dia que a gente está rodando o vídeo do Museu de História Natural de Nova Iorque, que a gente teve que fazer uma tratativa com eles. A gente tem o direito de uso, vai ser atualizado ano a ano, e tem mais conteúdo. Então a gente está testando o primeiro conteúdo, tem outros conteúdos, mas aqui tem um potencial muito grande educacional. A gente tem até uma informação, não sei se vocês sabem, mas a gente fez uma contrapartida social com a cidade de Canela. A gente vai receber todos os meses 250 alunos da rede pública, vamos oferecer um passeio guiado para o astrofísico, e aí estamos tratando ainda, estamos falando, vamos falar com o pessoal da PUC, estamos vendo algumas alternativas, vamos oferecer um lanche, vamos fazer... Então nós vamos fazer, porque a gente tem esse intuito de fazer uma parte também de... Gente, tem um conteúdo interessante aqui. Óbvio que é um negócio, mas tem também uma parte que a gente vai tentar fomentar e trazer aí escolas particulares, públicas, todo mundo que quiser conhecer, vai conhecer. Mas a gente quer fazer um conteúdo, a gente quer fazer um programa exclusivo para excursões, um conteúdo específico, até tenho, sei lá, devo ter 300 escolas esperando. Mas eu pedi um tempo porque eu não posso só jogar as escolas aqui, eu tenho que ter uma preparação de um conteúdo que eu vou mandar para eles antes. Gente, conteúdo esse daqui vai funcionar dessa forma, e aí a gente vai fazer um negócio organizado. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Não, ele fala, e é uma fala muito necessária porque é um equipamento, assim, estonteante. Que bom. É muito bonito, do ponto de vista de quem olha de fora, e quem está dentro também, cara, sensacional. Gostou da minha sala? Minha sala ficou boa. Maravilhosa, a gente vai gravando um podcast, a galera vai poder ver também que a gente vai lançar no Spotify. A vista é belíssima. Você tem uma vista privilegiada para o espaço. Você sabe que inicialmente a gente ia fazer essa sala como se fosse uma torre de comando, né? Ia fazer com o vidro meio inclinado e tal. Mas aí a corrida para fazer e a estrutura não permitiu. Vamos fazer só de vidro mesmo, que já vai ficar bonito o suficiente. Mas ela ainda não está pronto. Inclusive, essa sala aqui, a minha sala é só essa parte. Aquela parte de lá vai ser uma parte para o pessoal de conteúdo. Youtubers, podcast, quem precisar de uma estrutura para fazer uma transmissão daqui, para fazer um conteúdo aqui, nós vamos preparar. Aquela parte ali vai ser uma parte preparada para isso. Muito legal, muito legal. Para os professores, a gente ficou o book aberto, né? Volto a repetir o espaço. E eu pergunto, professor, qual a importância de a universidade estar aqui nesse espaço? O Rodrigo já apontou isso também. Mas do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da ciência, né? Muita coisa a gente viu aqui. Muita coisa que os meninos veem na universidade. Qual a importância de a gente estar aqui hoje? Professor Saquelo. Então, eu acho bem importante aqui a criação desse local, porque democratiza algo que é muito carente do Brasil, né? No Brasil, essa parte que é o futuro, a parte de exploração espacial, né? A gente tem alguns cursos de aeroespacial no Brasil, né? E na Universidade Federal de Santa Catarina e Joinville é um dos cursos, né? E é interessante o espaço porque não fica devendo nada para o original da NASA lá na Flórida. E é bem bacana porque está na Serra Gaúcha. Então, quando eu fiquei sabendo da criação do espaço e a gente viu algumas imagens, eu falei com meus colegas, ah, a gente precisa visitar lá porque levar os alunos da nossa faculdade, porque muitos não tiveram a oportunidade de ir lá para a Flórida, né? E a gente está num projeto que a gente vai percorrer 30 cidades de Santa Catarina, falando sobre a parte de exploração de espaço. E quem vai estar acolhendo esses jovens da cidade são esses estudantes que vieram. Então, acho que foi uma experiência fantástica para eles, né? E como você falou, vai ser muito importante para o pessoal das escolas virem aqui. E esse conteúdo que tu vai criar, assim, né? Apoiado na ciência é bem bacana. Inclusive, a gente está num momento que a gente quer complementar o nosso conteúdo e depois vamos conversar até sobre isso, porque a gente tem uma parte, obviamente, tem um pessoal que estuda esse conteúdo, mas a gente sabe que dá para fazer alguma coisa um pouco mais educacional, vamos colocar assim. Então, isso é algo que a gente está buscando, a gente sabe que tem coisas que a gente precisa corrigir. Até, vou ser muito sincero, a gente já viu até um erro de português, então nós vamos corrigir, mas que na hora de fazer acaba acontecendo. Então, assim, isso é algo que nos interessa bastante, essa conversa, né? Ter essa profundidade e pegar essa contribuição de quem conhece, né? Eu não sou, eu sou administradora, eu não sou, estou conhecedor hoje do tema porque eu estou vivendo isso há oito meses e fui atrás. Eu fui a Cabo Canaveral, eu fui ver outras experiências, assisti todos os filmes possíveis, conversei com pessoas que conhecem muito, o Rafael Reisman, que é o sócio curador, ele entende muito do conteúdo e tive a maravilhosa experiência de conversar com o Charles Duque, né? Então, ele respondeu coisas muito interessantes para a gente ali, ele tirou curiosidade, a gente fez um evento dentro do Planetário aqui que foi fantástico, assim, acho que foi um momento, as pessoas que estavam ali tiveram uma experiência realmente especial de ele responder perguntas num bate-papo informal. Então, a gente quer buscar essa contribuição também. Então, depois nós vamos falar sobre como que os conhecedores, os educadores podem nos ajudar também a melhorar o nosso entretenimento. Que legal, parcerias estratégicas, né? É, eu acho que complementando ali o que o Saqueli falou, né? A gente está em busca também de promover para os nossos alunos e para os alunos das escolas públicas ali o melhor conteúdo, a melhor forma, né, para eles aprenderem esses conceitos aí de ciência, tecnologia, né, dessa parte aeroespacial. Então, a gente veio aqui também se inspirar, né? Ver a experiência aqui de vocês, o que vocês estão fazendo. A gente tirou muitas fotos, fez muitas filmagens. Que ótimo! E tentar colocar em prática, né, o que está sendo feito ali e abrir também para o pessoal lá, né? Ter uma fonte de inspiração. Que ótimo, que ótimo! Ficamos muito felizes mesmo de vocês terem vindo para cá. Vou me colocar à disposição, obviamente, que a gente tem ali, mas no que a gente puder ajudar, no que eu pessoalmente puder ajudar, fico à disposição. Daqui a pouco a gente mandar algum conteúdo para vocês, fazer alguma troca de informação, preparar alguma coisa. A Paula nos ajuda bastante nessa parte ali. Mas a gente está à disposição. A gente está no início. Todo início sempre é complicado, mas eu acho que a gente começou muito melhor do que eu mesmo imaginava. Então a gente está num caminho aí de em pouco tempo. Eu vou tocar o outro projeto lá de balneário também, até aproveitar o que eu já peguei aqui para a gente fazer um projeto lá um pouco mais suave, né? Porque agora está todo mundo vendo a parte bonita, né? Se vocês viessem aqui, faz dez dias que nós abrimos, se vocês viessem a vinte, vocês iam falar, não abre. Há vinte dias atrás, não abre. Eu ouvi gente falando, veio gente aqui que falou, mas não abre nunca dia dez de manhã. Eu falei, abre, vai abrir. Está muito rápido agora, né, o desenvolvimento aí. Eu coloquei na semana antes de abrir, eu coloquei duzentas pessoas trabalhando aqui. Mas saiu. A gente foi por etapas, né? Salão principal, porque a gente recebeu o pessoal. Todas aquelas peças que estão ali são peças que foram posicionadas pelo pessoal do Cosmosfiro. Então a gente tinha que preparar o salão. É tanto que eu preparei o salão e o restante praticamente não estava pronto ainda. Mas o salão estava. Para o pessoal vir e colocar as peças, eu não posso depois entrar pó naquilo ali, né? A manutenção daquilo ali é um negócio, aquelas vitrines todas, elas são vedadas, né? Porque se entrar pó, vai acontecer. Mas eu tenho que evitar o máximo possível, porque são itens de 1960, 1965, 68, 69. Tem a poeira lunar também ali, né? Não pode limpar nunca, né? Aquela ali vai ficar sujinha do jeito que está. Está bem posicionada ali, tá? E o acervo que vem, que vai para Balneário, ele é um acervo diferente desse, obviamente, porque não existem duas peças de cada uma, né? Mas assim, é um acervo que eu também tenho trajes, eu tenho, inclusive, naquele acervo eu tenho mais trajes do que nesse, a gente vai até ver uma movimentação. Então, a gente tem bastante conteúdo para fazer uma outra experiência também. Acho que vai ser legal. Vamos continuar tendo essa sinergia entre as duas, mas são conteúdos diferentes. Eu queria, de pronto, fazer um agradecimento da Paula, da Luz, que está aqui com a gente, ela que fez essa ponte. Sem ela, a gente não tinha conseguido. Obrigado, viu, Paula? É da equipe de marketing. A minha próxima pergunta, Rodrigo, tem a ver com a tua... o que você tem aqui, para quem quer conhecer esse espaço de forma bem objetiva, né? Quais são as atrações que a Space Adventure promove para a galera, né? Perfeito, vamos lá. A gente tem... A experiência, ela começa... Eu vou fazer uma sequência, eu vou fazer a sequência lógica do negócio. Ela começa a experiência no primeiro impacto, que é um vídeo que vai falar, um vídeo de mais ou menos seis minutos, que vai falar sobre como foi essa... Como o homem chegou na Lua. Então, mostra como é que foi a parte de treinamento, como é que foi... Como que foi a Apollo 11, especificamente, como é que chegou, como é que foi o lançamento. Imagens que vocês provavelmente não viram em outros lugares ainda, são algumas imagens exclusivas que a gente teve. Passou esse vídeo, você entra numa área... Passou essa área de cinema, você entra numa área expositiva, onde tem aproximadamente quase 300 itens originais, todos eles com algum tipo de explicação, todos eles com a legenda, e onde é possível, a gente tem lá um conteúdo mais profundo, que você pode fazer, ver a anatomia, ver a informação, ver vídeo, ver foto original da época. Nesse espaço, você pode ficar o tempo que quiser, depende do seu interesse, da sua paixão pelo negócio. Tem gente que... Eu já vi gente ficar aí três horas e meia, assim como tem gente que vem meia horinha, vê tudo e segue para o caminho. Então, você tem essa parte, ficou ali, você vai entrar depois num circuito que você vai começar pela sala de comando de Houston, onde você vai ter uma apresentação, uma explicação do que que... Qual que é a função da sala de comando de Houston? Tem duas mesas originais ali, que são o meu xodó ali, que fizeram... Inclusive, vocês viram que fizeram uma ambientação como era a sala ali no dia da operação, até as vozes do pessoal falando, né? Depois você tem... Saindo da sala de Houston, você entra num simulador de um elevador de Cabo Canaveral, 1969, como se você estivesse subindo para a missão da Apolo 11. Então, aquelas imagens ali, obviamente, são imagens produzidas, mas tem uma sincronia com o motor que faz como se você estivesse subindo o elevador. Saiu do simulador do elevador, você vai entrar na rampa de decolagem, um vídeo maravilhoso também, com um som para o pessoal sentir, ainda tem algumas surpresinhas que a gente vai fazer lá, mas tem um som potente para você ter uma sensação de como é que foi a decolagem, obviamente, dentro de uma limitação física, né? Depois a gente chega no mundo da Lua, que ali é um espaço que eu gosto muito daquela parte dos backlights que tem ali desde a missão Apolo 11 até a Apolo 17, falando resumidamente o que foram aquelas missões, quais foram os objetivos, o que eles trouxeram, o que testaram, quanto tempo ficou lá. Você vê que a Apolo 11 ficou duas horas e meia na Lua. Você vai para a Apolo 17, eles ficaram vinte e duas horas na Lua, né? Isso é o tempo em solo lunar. Então você tem ali informações interessantes, os astronautas que tiveram em cada missão. Depois ali você entra na parte do futuro espacial, aí você fala da próxima missão à Lua, que é a Artemis, e depois da missão à Marte, que ainda é algo que está sendo trabalhado, porque Lua, três dias de viagem, Marte, sete meses. Existe uma diferença física considerável para você planejar uma missão. Até o Charles Duque respondeu essa pergunta, o que ele achava. Óbvio que a gente está trabalhando, acho que todos estão aí estudando, Elon Musk que é o que está investindo muito nisso, mas não, é uma viagem simples, né? E por curiosidade, o que ele acha? Ele acha que vai acontecer, mas que não é simples assim, a resposta dele foi bem essa, tipo, ó, vai acontecer, mas não é em 2025 que o pessoal vai para lá, não. Tem um tempo ainda para ser trabalhado, porque você vai à Lua três dias, todo mundo aqui assistiu para a Lua 13 com certeza, né? Então, faz a missão, traz de volta, e se quebra lá três meses, três meses de viagem, está na metade do caminho, três meses e meio, aí acontece alguma coisa, é uma missão, então isso está sendo estudado, ele acha que vai acontecer, mas não é tão rápido assim, então estaremos aí para acompanhar, vamos acompanhar isso. Saiu do mundo da Lua, saiu do futuro espacial, vai entrar numa parte que é uma área de games, que aí tem uma área mais de entretenimento, que eu tenho em cima, tem o cinema 5D, dois giroscópios, para uma e para duas pessoas, que vai fazer o teste de força G, né? Isso é muito importante, vocês que são educadores, a resposta que eu mais respondo aqui, qual que é? Ah, onde é que é a sala de gravidade zero? Eu falo, gente, não existe sala de gravidade zero, em nenhum lugar do mundo, nem a NASA tem, a NASA simula gravidade zero numa piscina de 63 metros por 13 de profundidade, eles têm uma salinidade X, e eles fazem os testes lá, ou é o avião que desce no ângulo X, e por alguns, até um minuto, você tem experiência, fora isso, eu falo, não existe gente, aqui eu mandei escrever planetário bem grande na frente, porque todo mundo que passava aqui, é aqui que nós vamos voar, é aqui, mas assim, gente, não existe, não existe, ninguém no mundo tem a sala de gravidade zero, então assim, é óbvio que faz parte da nossa, quantos filmes a gente já assistiu, que você, ah, gravidade zero, é um sonho, mas eu não vejo isso acontecer, o que tem são os túneis de vento que é para parecidismo, legal para caramba, mas não é gravidade zero, então ali você tem essa parte da força G, para saber como é a sensação de um piloto numa órbita solta, você tem a parte da realidade virtual, que para mim é uma das experiências imersivas mais bacanas, você viver aquela parte do astronauta, uma imagem muito forte, bonita, e aí depois no final a gente chega na loja que tem os itens licenciados, é a primeira loja de itens licenciados da NASA, então aqui você tem a oportunidade de ter alguns itens e eu sempre brinco que aqui a gente tem mais uma atração, nós temos a primeira escada rolante de canela, que legal, é, mais uma atração, o prefeito veio aí, o seu Constantino, um abraço para o seu Constantino, mas assim, é a primeira escada rolante de canela, quando eu fui aprovar o foguete, finalizando, esse é o circuito dentro, mas a gente tem uma atração à parte também, além da escada rolante, que é a nossa fachada, a gente fez uma fachada que realmente é uma fachada impactante, não sei se vocês chegaram a ver ela à noite, vimos ontem à noite, é linda, virou um ponto turístico, tiramos foto, esse foguete ele está numa escala 1-3, ele tem 34 metros, vai fazer, o original tem 110, foi 100% baseado no Saturno 5, a gente tem a fachada para ser instrumentado e a gente tem o maior telão em LED no Brasil hoje, são 132 metros quadrados, então assim, a fachada faz parte do entretenimento, eu não consegui ver ninguém ainda entrar aqui e não ver, e não tirar uma fotinha da fachada, e tem um negócio, todo mundo tenta enquadrar o foguete numa foto, não dá, daqui da frente não dá, se você quiser enquadrar o foguete você vai ter que ir um pouquinho mais longe, mas todo mundo, se vocês ficarem ali um pouquinho vocês vão se divertir, tem gente que deita no chão, que coloca o celular que faz para tentar enquadrar a foto com o foguete inteiro, mas não acontece, então tem um atrativo e o último é o Planetário, que é um planetário hoje a gente está com um conteúdo do Museu de História Natural de Nova York em parceria com a NASA, é um conteúdo produzido pelas duas instituições, instituições seculares, é um vídeo bem bacana com um conteúdo bem interessante e nós temos outros vídeos deles também, obviamente de tempos em tempos, a gente tem que administrar o tempo do Planetário, porque eu tenho um vídeo de 43 minutos, se eu colocar um vídeo de 43 minutos eu não atendo o público interessado, então hoje a gente está com esse vídeo que tem 18 minutos, mas que é de um conteúdo bem bacana e imagens bonitas, vocês tiveram a oportunidade de fazer, então é isso, em resumo é isso. massa, e a gente ao longo desse podcast a gente vai colocando os vídeos que a gente fez no podcast, vai ser bem bom para quem quiser, tiver interesse em vir para cá, eu queria fazer uma pergunta para a professora Suzy, o que é que a gente leva para o espaço de ciência e tecnologia a partir dessa nossa visita aqui, professora Suzy? Bom, como tu falou, a gente tem lá em Joinville, na URSS, que é de Joinville, a gente tem um espaço de ciência e tecnologia, que é dividido em áreas, então nós temos uma área de energias, nós temos uma área de jogos educativos, nós temos uma área seria da ânfaga competitiva, ali as impressoras 3D, né? Olha, eu já vi ali uma parte da contribuição das mulheres na indústria e na corrente espacial, que eu já achei muito interessante, que a gente sempre fala ali das três principais, que tem até o filme, sem estrelas além do tempo, mas eu já vi outras contribuições, então isso já é alguma coisa que, ó, já vamos pensar, eu trabalho com a parte de jogos educativos, já vamos pensar em fazer alguma coisa, algum jogo educativo, envolvendo esses conceitos, né? Eu acho que essa parte aí também da realidade virtual ali é uma coisa muito interessante. É interessante e não é complicado, tá? porque ali, esse conteúdo, óbvio que é um conteúdo pago, mas é um conteúdo que a gente utiliza, inclusive, a plataforma do YouTube como base pra ele. Pra gente ter garantia de que ele vai estar ali disponível, é uma conta fechada, mas é um conteúdo do YouTube. Você tem o óculos de realidade virtual e o conteúdo tá feito, tá feito assim, olha as dicas aí, olha as dicas aí. Não, e não é uma exclusividade. Hoje em dia, um monte de gente tem o óculos, a questão é o conteúdo, isso é sempre uma parceria, uma tratativa, mas tem conteúdos muito bons, esse realmente é um conteúdo bacana, já estamos pensando em outros conteúdos, né? Mas esse daí vai ficar um tempinho aí porque faz um sucesso grande. Mas fica a dica, não é um negócio de outro mundo, não, é um negócio bem simples esse da realidade virtual. E eu gostei também a parte de desdecolagem, isso é um pouco que não é difícil da gente implementar, mas eu gostei da parte de desdecolagem ali, da cadeirinha ali mexendo. Quando vai pousar na lua, né? Que faz aí depois estabiliza. Legal, legal. Gostei, ó, tem uma sim pra gente lá. Muito bom, muito bom. E chegamos ao final desse galáctico, né? Papo no auge, né? Eu queria muito agradecer ao Rodrigo Prado, o CEO aqui da Space Adventure, por nos receber tão bem. Eu queria agradecer ao professor Sakele que nos trouxe, a professora Suzy, suas considerações finais, professor Carlos Sakele, o que é que achou da visita, o que é que a gente leva pra Joinville? Não, acho. Nem a professora Suzy falou, a gente vai levar muitas ideias, né? Bacana, que dá pra gente implementar lá. Inclusive, essa parte, como a gente tem um curso de aerospacial, até a gente tem dois jogos educativos que depois a gente acho que consegue mandar pra fazer. Legal, legal. Um deles é envolvendo mulheres na ciência. Até as três lá da NASA a gente tem nesse jogo, mas é uma coisa bem bacana. E um outro jogo de corrida espacial bem bacana. Uma dessas dá pra gente evoluir, fazer alguma parceria. Por favor, vamos falar. Estamos abertos a todo tipo de interesse e novidade. E fica aí os parabéns ao grupo que trouxe essa experiência que foi a Sarra Gaúcha que é, como comentei anteriormente, não tem oportunidade de ir pra Flórida, aqui é uma ótima opção de vir e não vai se arrepender. Rodrigo, obrigado, tá? Obrigado de verdade. Obrigado, gente. Fico sempre à disposição e foi um prazer receber vocês. Valeu, valeu demais. Obrigada. Obrigado. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!